Em meus braços Vou me enreder Os meus dentes Eu deixo aos pés Vem sobre nós Quando a tua chuva Nesse lugar Em tua presença Vou me derramar E declarar Que nós estamos por Deus Que nós estamos por Deus Vou me enreder Os meus dentes Eu deixo aos pés Vem sobre nós Vem sobre nós Quando a tua chuva Nesse lugar Em tua presença Vou me derramar E declarar Que nós estamos por Deus 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 Vem sobre nós 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 Legenda Adriana Zanotto